Muito bom o treino continua Muito bom Perfeito Bate mais a bola, concentra, isso, está com medo da câmera, esquerda, direita, então você jogou com as duas mãos, é com uma mão só, é bandeja Pronto, vai Parou? Quase O que aconteceu? Foi o vento? Uh, quase Aí, não pode ter medo da câmera Oba Concentra Oba Tem que bater mais a bola Bate mais a bola Concentra Isso Ih Está com medo da câmera Lá no NBA Vai ter um monte de câmera aí, você não consegue jogar Faltou muito Tem que pôr mais feijão aí É É Cabedoria Quase Esquerda, direita e Então, você jogou com as duas mãos É com uma mão só, é bandeja Esquerda, direita e Deu três passos Ó Ó Consegue É É controle de bola Oba Tá vendo? Controle de bola Tchau 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 E aí Nós aqui na quadra Eu e o meu filho Que está pendurando ali E olha só Um amigo da insetopia Veio jogar conosco Olha só que figura Vou resgatar ele Tirar ele daqui Vem amigão Pode subir Pode vir Vem Vem que eu vou tirar você daqui Eu vou pôr você em uma árvore Muito bem Olha que doidão Olha vô Fui embora Que louco Espetáculo Ali atrás da grade O sanhaço Está comendo a flor É ele está comendo A flor do IP amarelo Olha que bacana Pena que eu não estou mais perto Até aproximei já O máximo possível Mas olha só Estou aqui na quadra de basquete Jogando com meu filho E o sanhaço ali Que banca Show de bola Já valeu Like Like Aquele pássaro azul É que dessa forma que está Não dá para ver que ele está azul Mas ele é azul Olha que firmeza Valeu Ué sempre que você faz cesta O negócio Realmente Para de focar Sozinho Fica bem Mãe É mesmo não mãe Não Mas aí Pegue a bola aí Se tiver força para isso Bate bola Bate bola Para nunca perder o hábito Isso Está vendo Não pode perder o hábito De bater a bola É Faltou a mira Trouxeira Está bom